Música 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 Você lembrou? Eu falei que ia dar você Eu falei que não ia dar aquele dia Não, dai logo, pode rolar Escuta eu falar, cara Eu falei que eu não ia dar para você aquele dia Falou Então, eu falei aquele dia, mas é aquele dia das crianças Você não viu, tá? No meio do dia 12 Mas precisa vir aqui na sala só para comprar um presente Não, não, abre aí para ver se você vai gostar Stop mesmo, cara Bom, mas é que ele trouxe mesmo Mas é que ele trouxe mesmo Todas as coisas que eu dou para você Se você quebra Cuidado que esse não vai quebrar Abre aqui, cara, não diga a mim não Não fosse mesmo Eu bloqueio a casa de sapato, senão ele quebra Quebra, mas... Que que isso aqui? Acho que saiu a rodinha só Você tá tirando, né, mano O carrinho de controle é remoto Que você pediu, cara Você tá tirando, né, velho Esse daí é o carrinho, mãe Que é o carrinho de controle remoto Esse daí, velho Eu pedi o carrinho de verdade lá, mano E aí, mano O que, Kaique? Isso aqui não é carrinho de controle remoto Carrinho de controle remoto Mas é aquele carrinho que fica na loja Que carrinho, Kaique? Que carrinho que fica na loja? Que carrinho que fica na loja? Que carrinho que fica na loja Vem aqui, vem aqui, mas você sabe que é brincadeira aqui, ó E quem pediu pra mim um dia antes Um carrinho de controle remoto? Daí eu dei isso aqui, ó Não brinca com o lag assim, é? Mas ficou engraçado E aí